Pronto Voltei depois de um segundo de intervalo E agora a gente consegue Depois eu fico o vídeo separadinho da análise Tá, tô até perdido aqui Começou a segunda rodada, vamos ver Quem quer assistir o Molina? Não, né? Não, não chega de Molina já, né? Tamo vendo aqui o Pérez Ponsa, argentino Vamos pegar mais alguma partida também, né? E esse aqui é o Tigran Petrocian de brancas E essa aqui é uma posição de peão rei, abertura A partir do Pérez Ponsa tá um final meio sem graça, né? O Federico Pérez Ponsa, que é um grande mestre argentino, muito forte Podemos assistir o Fresine, que acho que é o jogador mais forte que tá jogando o torneio de rating Vou abrir três partidas, vou abrir mais algum brasileiro também Não sei se alguém tá vendo outro brasileiro, eu só tô vendo o Molina aqui Ah, o Lucas tá jogando Vamos ver o Lucas Ah, o Molina pegou um GM Vamos assistir o Lucas E o Molina, vai Vamos deixar, tem cinco tabuleiros abertos aqui Pra mim, né? Nossa, confusão já Aí o Gideon perguntou do Lucas Ele tá aí jogando, ó Contra um mestre feed da Croácia E o Lucas tem um estilo bem, assim, agressivo Bem pra frente As partidas dele vão ser bem interessantes, certeza Ele joga bem pra atacar, assim Não Esse aqui não Ou assim, o Petrocian não Ele, o pai dele Deu o nome Deu o nome de Tigran Petrocian Por causa do campeão mundial, sim Claro que assim, o Petrocian já era o sobrenome Da família, claro Mas enfim, o Tigran Que é pra ficar exatamente igual Exatamente igual ao campeão mundial Foi em homenagem ao Tigran Petrocian O jogador de xadrez mesmo Então o pai desse Tigran Petrocian Com certeza Gostava de xadrez muito Tanto que ele homenageou o campeão mundial No torneio Com certeza tem mulheres jogando Respondendo A Luísa deve ter É que eu não tô vendo aqui Mas com certeza tem mulheres jogando Nesse torneio Sempre tem grandes mestres femininas Ou mestres internacionais também jogando Interessante a posição do Lucas Opa Interessante Mas Tava boa Parecia Só que ele levou um bis pro D4 Cheque Agora ele tem um par de bis Mas o rei em F1 Tá meio estranho Rei G1 tem que jogar Ah, rei G1 tá caindo na torre Vixi Já é pendurar aqui Feio Tem que entregar esse peão agora Então Foi chato esse dama H4 E H3 Bis por H3 Talvez tenha Dama C2 Tá bom Dama por H2 Dama F2 Ele vai jogar talvez Caramba Dama C7 Olha isso É coragem E comer um peão Em vez de se defender Dama H1 Dama H4 Re F1 de novo Vai jogar É, dá pra comer o espião Achei que era impossível Mas parece jogar É o mesmo E Lembrando né Quem estiver assistindo E gostando das transmissões É só seguir o canal Aqui no Twitch Quem tá logado É só clicar ali No coraçãozinho Embaixo da tela Moleza Já estamos com 185 seguidores Quase 4.500 visualizações É bastante coisa Nesses últimos tempos Opa Bispa H3 O Lucas vai comer Esse bispa aí Eu acho Come Come Re F2 Vai ter perpétuo Mas eu não sei se As pretas querem dar mate Imagino Porque Porque ele jogou Bispa H3 Torre E7 Aí ó Eu quero ver a do Molina Como é que tá rapidinho Vocês me permitem Tá jogando Contra um GM Acho que tá Acho que o Molina Tá um pouco pior aqui né Tá vindo já Os peões pretos Aqui Vamos voltando Pro Lucas Bispo D7 O cara entregou Duas por uma Torre por D7 Mas aí vai ter um É Jogou Dama E5 Esse vai falar Esse parece muito bom Você tem que jogar Dama F6 E aí Acalmou já né Acalmou e parece que as brancas Estão com iniciativa Vai jogar Bispo P3 Agora talvez Bispo D2 Talvez Também Não sei Acho que Bispo P3 Mesmo Tô pensando B3 É possível Pra limitar O cavalo de B6 Gostei desse lance Também Ah tem alguns torneios Que são assim 3 Que é que nem Pontuação de futebol 3-1-0 Em vez de ser 1-1-1-0 Que nem A pontuação tradicional Do xadrez Tem alguns torneios Que é 3 pontos Pro Pra quem ganha 1 pra quem empata E 0 pra quem perde Tem essa pontuação sim Não é usada sempre Mas existem alguns torneios sim Pra estimular a competitividade Pra ter mais vitórias né Mas eu discordo um pouco É estranho também mudar o sistema Porque aí quem empata Fica muito desprejudicado Porque precisa empatar Várias né Pra chegar numa vitória A6 Olha Vai comer B por A6 Bis por A6 Vai empatar Aqui tá muito Muito pião Num lado só né Já tô vendo aqui Mais um milhão de lances Vamos ver o Molina Enquanto isso Vixe Molina Tá feio o negócio Ah torre 6 ainda Depois G5 Vai comer Ah G5 Depois torre pro B3 Também É Tá Tem cara que tá ruim Mas tá É O bispo em D6 É muito forte né Hum Esse é bom Ameaçou um Super duplo em E5 Esse eu não tinha visto Tava vendo pro outro lado Rei G2 Vai ter que jogar Vai ter que tirar o rei né E agora tem que ter um golpe ali Um torre B7 Torre B8 É que eu não tô conseguindo ver como Mas Torre B7 Torre B7 E aí come Tá difícil aqui Esse foi Muito Precavido Mas tá bom É Esse vai ser difícil Pro Molina Porque o cara vai comer O peão de G5 Depois vai avançar O peão de G E não tem muito o que fazer Torre B6 Tá totalmente preso Vamos ver o Lucas Se vai jogar um milhão de lances Que isso O Lucas perdeu uma peça Eu não vi como Mas Olha só Deu um troquezinho legal Recuperou a peça Vou empatar aqui É Rei por E2 Vai empatar E o Molina Tá bem perdido Porque a torre Tá totalmente presa É Em G5 G4 G3 Nossa Chegou o Molina Olha Que mágico Deu tempo de fazer dama Não acredito Já tô vendo Que ele vai jogar Mas ele vai comer Quer dizer Agora ele vai ter que defender Né Mas pode muito bem Dar um milhão de lança Aqui Porque dessa vez Ele vai ter que Provar do veneno Né Vai ter que defender Com o peão a menos Será que ele consegue Comer esse peão rápido Vamos ver Não gostei desse Dama A5 Dama tem que ficar Do outro lado Né Meu Deus Que Que Colocação ruim Pra dama Se bem que dama C3 Reb5 Vai empatar Já Reb5 Né Não Foi bom Esse dele Retiro o que eu falei Ele deve tá triste Molina Não vai jogar 200 lances Aqui Né Empatou Que isso O Lucas vai perder Aqui Que loucura Esse também Não tô entendendo Nada Caiu Caiu A peça dele Ele tava totalmente Empatado O final Tinha um peão Pra cada lado E uma peça Opa Agora ele vai jogar RH7 Quanta baixaria Aqui Meu amigo Reg6 Ref7 Agora Não sei não Como é que tá Esse final Se tiver sem o bispo Aí tá perdido Mas desse jeito Ref7 Volto agora Caramba Quantas Quantas Loucuras A gente tá vendo Aqui Ref7 De novo Tem que tentar Aproximar com o rei De algum jeito Mas tá difícil Re7 Agora Re8 Pode ser também Eu realmente Tô jogando No lixo Tudo que eu sei De xadrez Repetiu Três vezes Aqui já Ref8 Agora Re7 Re8 Olha o Brasil Jogando sem lance De novo Aqui Ref7 Ref8 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 de novo Ref8 de novo Tá bem lento Esse torneio Vou te falar Molina Bom Molina Empatou né Lucas empatou também O Frecine O Frecine O Frecine perdeu Aqui E o Petrocian Ganhou Não Petrocian É Ganhou Ganhou Vamos ver Tem dois Tá difícil né Vamos ver se aqui O pessoal anda mais rápido Esse aqui É um grande mestre Americano Ref6 agora Ref6 agora E mate Ref7 Eu Ah eu joguei de tarde Nessa primeira terça-feira De cada mês Tem duas edições Desse torneio A tarde e a noite Eu joguei Eu joguei a tarde Mas foi uma vergonha total Fiz dois em Sei lá Dois em cinco E abandonei o torneio E jogando Muito mal Acho que melhor Ficar só olhando aqui Por enquanto Mês que vem Eu jogo de novo Esse aqui é o Danil Dubov Que é um grande mestre russo Muito forte 2660 Acho que ele tem por aí Ele está de pretas Aqui Contra um grande mestre Da Croácia Que eu não sei quem que é E o Petrocian Está jogando também Contra um MI da Índia Uma posição Meio esquisita Mas vamos para o Brasil Vamos ver se tem mais alguém O Lucas está jogando contra o Mestre Feed Que eu já abri E o Molina Molina está aqui também E tem o Perisponsa também Vamos ver O Lucas aqui está jogando uma Sei lá como é que chama Uma abertura esquisita Ah ele está jogando uma Grunford de preto E o Molina de Brancas Uma posição meio sem graça Também E o Perisponsa Numa Rui Lopes Nossa senhora O que está acontecendo Com o Molina aqui Ah ele quer comer O Pão de E4 Está quase dando problema Aqui já Para ele Olha o truco que ele deu Torre 1 Vocês estão entendendo Aquele né Ele está Cravando o Pão de E Mas está Um negócio esquisito Ele quer Dobrar em E E depois comer o Pão de E4 Vou até fazer um post Aqui para marcar eles Marcar que a gente está Acompanhando eles Aqui Já já eu faço Dar um intervalinho O cara conseguiu salvar o Pão De E4 Não Bom Posição esquisita E o Lucas aqui Está ativando as peças Deu uma B6 Jogou Tô ameaçando o Pão de D4 Nossa o cara Jogou um G4 Deve ter um golpes Quase Cavalo por ele Não dá certo É Pois é 3 minutos Com 2 segundos Já cresce Vixe Acho que o Lucas Não viu esse D por E4 D5 Garfo Garfo E abriu o Bispo Na Dama ainda Vixe Bom Ele vai jogar Dama D8 Talvez Mas é Dama D por E6 Cavalo por E5 Ainda Sei lá Entra no cavalo Para dar chegue Mas está feio Dama A6 Ele vai jogar aqui É Dama A6 Tem que tentar Nossa Tem até cavalo C5 Aí Cavalo B4 É Está feio o negócio aqui Ele está jogando Contra o Mestre Fih De De Israel Até queria trocar De partida Mas essa aqui Está interessante Dama A6 Aí Problema é Cavalo C5 Agora Porque se jogar D por E6 Cavalo por E5 Está interessante Ainda Pois é Cavalo B4 Ele tem que Tentar agora No chute E torcer Para dar certo Ah Cavalo B4 Depois torre Para o C5 Não 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 Podia comer Cavalo B4 O Bittencourt Eu conheci Com certeza Joguei Muitas vezes Com ele Ele jogava Muito Torneio Antes Lá para 2006 2007 Eu joguei Várias vezes Com ele Sempre Estava Ele sempre Ia para os torneios Também Ah Legal Então Deu uma Deu uma Equilibrada Aí no estado Então Eu lembro que ele ganhava Todos os torneios Aí mesmo Espírito Santo Ele subiu Muito o rating Aí E depois Ele saiu Para jogar Fora Também Assim Nos outros estados Ele Estava indo Super bem Também Também fora Não só Aí dentro Enquanto isso Está um final Meio triste Aqui Para o Lucas Uma peça A menos Vamos ver O Molina Que está Prontando Nossa Molina Ganhou Já Ah não Molina Perdeu Já Olha que Posição Triste Levando Mate Aqui Imparável No Molina Essa Não deu Graça Vou até Colocar Aqui Fazer Um post Aqui No face Não vê se Eles estão Acompanhando Se eu conheço Bem o Molina Ele vai Ficar de olho Na postagem Vou postar Ele Marcar Ele Olha se o Lucas Está aprontando Alguma coisa Está com uma peça Menos Ainda Pronto Vamos ver Marquei eles No face Lucas Perdeu Vai levar Um ataque De mate Aqui Reia 8 Cavalo C7 Seria Chato O Petrocín Está jogando Aqui Está pior Está pior Duas por uma O cara tem Peões iguais E está sem tempo Também O Petrociano Deu uma B7 Deu uma B7 É meio otimista Deixar a G5 Não sei nem para onde ir Esse cavalo direito Deu uma E4 Deixa eu ter que entregar O cavalo Que loucura Toi c8 Torre de ouro Toi c8 Traz o rei primeiro Toi c8 Agora O xadrez é o vício mais saudável De todos O cara vai jogar Tem uns finais interessantes Aqui que acontecem Vai jogar 4 Rei d6 Vai jogar agora Rei c5 Inixe mais um final longo A4 Vai jogar lá para longe Cheque Rei a3 Ele vai jogar Talvez Rei a3 Rei b2 Tem que jogar Boa pergunta Eu vou no bob Se é para responder assim Sem justificar Sem ter que botar a mão no fogo Ou bob Fischer Em uma Em uma palavra só Posso também justificar Não sei a opinião de vocês Mas cada um tem Tem a sua visão Bob Bob está a unanimidade Por enquanto É o que Aliás aqui Torre c5 Ah tá Torre c5 Torre d Torre g5 Estranho Ele vai ter que comer O peão de a2 Agora né Mas acho que torre c5 Não Torre b5 E torre c5 Agora Não Não é tão fácil Chegar na sétima Ah torre b2 Sim sim Torre b2 E agora Torre h2 Isso Ganhou Legal Finalzinho E o Dubov ganhou E o Pérez Ponsa Ganhou É que na verdade Impressiona o que ele fez Sozinho né O Fischer Questão de nível Não dá pra comparar mesmo Pelas épocas diferentes Que é o que o Lars falou É muito injusto né Com o pessoal De outras épocas Comparar Enfim Quem era melhor A questão não é essa né Quem que Você admira mais Talvez né Não sei Eu me admira mais O Fischer Óbvio que o Kasparov É Um gênio Fora de série Também É De nível E de Tempo Assim Enfim O que ele fazia Era ninguém conseguiu fazer Até hoje né De nível Acho que ele foi O que melhor O que apresentou O melhor xadrez Até hoje Na história Mas não dá pra comparar Com outras épocas né Com o que a gente É muito menos informação Mas o Fischer Me impressiona mais Com certeza Eu comecei a jogar Seis pra sete anos Mais ou menos Em 1993 Faz muito tempo Imagino que Começou pra outra rodada já Comecei a jogar Comecei a jogar com seis Sete anos Por aí Comecei a jogar Torneio Com Nove pra dez anos Aprendi brincando Por uns três anos Assim Sem nem Saber que tinha campeonato Nem nada Aí o meu primeiro torneio Foi depois de uns três anos De xadrez Campeonato escolar Bom O Petrocian Tá jogando aqui Nosso amigo Contra o Conrad Holt Que é um GM Americano Muito forte Também Deve ter uns Vinte anos Bem novo A gente tem O O Do Bov Daniel Do Bov Que tem Tá com três pontos Também Três em três Jogando uma posição Tipo Amaroxi Cadê a nossa diversão Nosso pessoal Do Brasil Aqui tem o Frecinet Jogador de dois setecentos Sempre bom Sempre legal Acompanhando O Lucas Tá aqui Ah inclusive O Lucas Tá jogando Contra aquele cara Que o Molina Ficou jogando Duzentos e Vinte e oito Lances Na primeira rodada O que é bastante Engraçado Vamos ver se ele vai dar O troco agora E o Molina Tá jogando Contra um Grande mestre Oratovski Que é um Grande mestre Acharam que ele era Da República Tcheca Mas ele tá com a bandeira Da Espanha Deve ver que ele mora lá Ah legal Ótimo resultado né Pra quem acabou de começar a jogar Um ano é muito pouco né Mas legal Continua aí Aprendendo e jogando Que Quem gosta Quem gosta Vai longe O segredo é esse E acabou né O xadrez O xadrez O xadrez Ele é É considerado um jogo olímpico Um esporte olímpico Eu não sei nem o que quer dizer isso Pra ser sincero Mas a gente tem a olimpíada de xadrez Que é separada né Que vai ser em setembro No Azerbaijão Primeiro de setembro Dois de setembro Começa É No xadrez Não tem ainda nos jogos olímpicos Apesar dele ser um esporte olímpico Nos jogos Que tem de quatro em quatro anos O xadrez não faz parte ainda Não sei se um dia vai fazer né Daria uma Uma divulgação legal né Se fizesse parte O xadrez Mas ainda não né O Olimpíada de xadrez Tem a cada dois anos É mais frequente Que a olimpíada Que os jogos olímpicos E o Brasil vai Pra Olimpíada No Azerbaijão É Seria uma coisa legal Daria muita divulgação né Eu sim Eu tenho aluno sim Eu jogo Principalmente eu sou jogador Mas eu sou treinador também Eu tenho alguns alunos Pois é, o Kasparov Ah, sim, com certeza Pra gente é muito importante Foi difícil decidir não acabar não indo Porque Sim, na época é um torneio super legal De estar, né, você fica jogando E É difícil até se concentrar Às vezes, né, que você quer ir ver o Kao Você quer ir ver o Kremlin, quer ir ver o Aroniã do lado É difícil, os caras bons estão lá Jogando todos, né E ver os caras de perto, assim, não é qualquer Não é qualquer lugar que você vê eles Assim, de perto, né Ver o cara concentrado, ver o cara Tipo, como um ser humano mesmo, né O cara nervoso e tal, né Porque a gente vê esses caras Vão pegar o Kao, assim, o Kariakim O Kramini, Karuaniã Karuana, Nakamura Todos esses caras aí Da elite hoje A gente até vê nos vídeos, tal, né Mas a gente vê muitas partidas Os lances, né E parece que os caras não são humanos Às vezes, né Você imagina o cara como Você vê o cara como uns lances Assim, só, né E os caras são humanos, né Os caras erram Os caras Têm umas situações de partida, assim, né Que o cara fica nervoso E é legal ver isso, né Essa parte Como os caras se comportam, né Não só como os caras jogam Nesses dois lados E... É, isso é uma coisa Essa é admirada do Kasparov, né Ele fez muita coisa Além de jogar Diferente do Fischer, né Que jogava e... Só, né Ponto final Pra ele era isso Mas o Kasparov fez muita coisa Ele tentou lutar Pra melhorar o xadrez, né Mas essa liga É... Tem um F4 aqui? Aí cavalo C4, né Tá ficando bem o preto Esse final aí É, ele criou uma outra liga, né Teve outro título e tal Essa parte eu nem acompanho bem Ainda bem que você tá falando aí Porque eu não acompanho bem essa parte, não Como é que tá hoje em dia, né Mas... É... Teve muito isso, né Tinha... Muita briga contra a FID E o Kasparov se posicionava Ele... Preparava pro match Pro mundial E... Pro outro lado Tava tentando criar uma nova liga Fazer outras coisas, né Ele realmente colocava bastante tempo nisso Nossa, o Lucas tá numa confusão aqui de novo Mas parece que tá mal, né Me dá a impressão, pelo menos Deu uma H3, vixi Já tá com dois pães a menos Tá levando um ataque em G2 também Acho que dê pro C3 mesmo, né Pode comer aqui É... A LBX é a liga brasileira, né É... Eu... Que eu me lembro, assim Você conhece, claro Eu acompanho na internet tudo Acompanho as... É... Nossa Torre por E4 ele vai jogar É... Mas nunca joguei nenhum torneio da LBX Que eu me lembre Torre por E4 aqui, né Vai cair com cheque depois ali O que ele tá pensando? Mas ele... Achei que a ideia era pra jogar torre por E4, né Que loucura Vai tentar ganhar no tempo agora É... Bom, acho que assim Acho duas coisas, né Uma é que Tudo que for feito de xadrez É... Bom pra todo mundo, né Tudo que for promovido Mais competições Mais eventos, né Sinceramente não acompanho O que que eles promovem É... Como são os torneios, né Nunca joguei Não tenho... Não posso dar essa opinião Mas a princípio Tudo que for feito Pra promover o xadrez É positivo Com certeza, né Não tenho nenhuma dúvida disso E a gente precisa muito disso, né Xadrez Atingir mais lugares, né Enfim Atingir mais... Mais pessoas Precisa de mais iniciativas É simples assim, né Claro que aí tem... Ixi... Perdeu o Lucas aqui Ah, esse é chato Vai fazer dama Ó, vou te falar que ele achou vários truques aqui O Lucas Mas não deu Molina... Molina tá aqui Nossa senhora Olha os peões do Molina aqui Bispo F4 ele vai jogar agora Ah, bispo F4 era engraçado, né Vai jogar bispo G5 de novo? Bispo F7 Ah, G3, né Ixi, tá melhor o Molina Rei C4 ele vai jogar Não, bispo G5 Bispo G5, eu acho Rei D1 E bispo C1 agora Come, né Rei C3 A5 tem que ser agora Vou empatar agora Ixi, mais um final esquisito Molina Bom, perder ele não vai, né O Petrocian perdeu E o Dubov Opa Boa tarde Aqui é boa noite já Aqui em São Paulo São 10 da noite já Já é boa noite Faz tempo Tudo bem Agora o Molina vai ganhar Eu acho Ele joga contra 10 Não é o Carlsen A simultânea que ele dá Acho que é na Áustria Isso é muito difícil Muito Não é fácil pra qualquer GM não Respondendo a sua pergunta Não tenho nenhuma dúvida disso Isso é muito difícil mesmo Fazer o que ele faz Porque você tem que acompanhar As posições todas de cabeça E Analisar ainda E o mais X não é nem analisar Na verdade O mais X é não perder a partida de cabeça E você se perde às vezes Não tem jeito O Molina tá jogando super bem Aqui esse final Ganhou bonito aqui B3 E B2 agora Explode 4 primeiro Bom, tá bom Isso também tá bom Uau Jogou super bem o Molina Impressionante Ganhou bem o final Esse não precisava, né Podia jogar aí um Dama Direto Então é muito difícil mesmo Porque Você tem que Enfim Acompanhar essas posições todas de cabeça Em vários tabuleiros É muito difícil Fazer o que ele faz E ele consegue ver com uma clareza E é muito confuso Porque você pode confundir Uma posição com a outra E se você perder uma posição de cabeça Já era Você não pode pegar a planilha Pra ver Você tem que De algum jeito Manter na cabeça tudo Jogar uma parte das cegas É bem Bem possível Eu acho Tranquilo de fazer Duas já começam a dificultar bem Três É bem difícil Acho que treinando Acho que Vamos dizer Se você pegar um jogador forte Um grande mestre Treinando consegue Três Quatro Mas ele fez dez Eu acho E tem um cara aí Que tá batendo recorde Que faz quarenta Quarenta e cinco O Neidorf Fazia Fez uma vez Quase cinquenta Acho Miguel Neidorf Isso na década de cinquenta Acho Ele fez em São Paulo Se não me engano Agora como que o cara Tinha a cabeça Pra fazer isso Setenta anos atrás Não sei Mas é famosa Essa história do Do Neidorf Acho que foi em São Paulo Inclusive Vamos ver aqui O que que tá rolando Aqui O Petrociano tá jogando Próxima rodada Começou já É Tá jogando Pé-Esponsa Também Ixi Molina cadê? Molina não tá aqui na lista O Lucas tá jogando aqui São nove Essa é a Quinta Cadê o O Ah tá aqui Tava procurando o Dubov Dubov tá com Ah ele perdeu Uma partida Essa é a quinta Se não me engano É isso Essa é a quinta São nove rodadas É Na metade Passou da metade Já Então A abertura Faz muita diferença Porque se você consegue Manter o mesmo padrão Em todas Facilita Agora você joga E4 em todas Aí um joga D6 Outro joga C6 Outro joga G6 Outro joga Cavalo F6 Outro joga Uma francesa Cada um joga Uma coisa É É É muito difícil Né Então você vai ser Se embaralha muito fácil Com certeza A minha melhor vitória Foi contra O Brusson Lázaro Brusson Que é o grande mestre cubano Ele tinha mais 2700 na época 2720 ele tinha Eu acho Em 2012 No continental Na Argentina Uma partida Enfim Muitas emoções Acabou dando certo Pra mim Foi bem legal mesmo Uma vitória importante Ah sim Um lance estranho Né Cavalo F4 Agora Cavalo F7 E aí Eu tenho que tentar Trazer a torre Pro outro lado Aqui Pra lá da dama É A4 É um lance que eu gosto Conheço Com certeza Com toda certeza Foi ano passado Né Tá legal Esse partido É um ataque Muito violento Né Que o EI Faz contra o Brusson Bem impressionante Bom O EI É muito impressionante Né Olha O Pérez Ponsor Deu um golpezinho Ameaçando um golpezinho Bem Ah Vai ter que voltar agora Porque esse torre B6 Tinha um torre Pro E7 Né Ganhando Essa partida de ataque É muito boa Do EI Que ele sacrifica a torre em F7 Né Começa a trazer o rei do cara Pra cima É um negócio de louco Mesmo E aí Como progredir nesse final Isso é bem instrutivo Né Como melhorar esse final aqui Torre A2 Rei D3 Não Capacidade É Acho que ele Eu acho que ele tem que fazer Muita coisa Pra provar Que ele tem Chances reais Disso Tá muito longe De provar muita coisa Ainda Ele tem Ele é muito Incrível E joga umas partidas Impressionantes Mas Capacidade Tem Ele é um super gênio Com certeza Agora se ele vai Mesmo Torre H1 Re 8 Não Torre G8 Capacidade Acho que ele tem Sim Quer dizer Capacidade ele tem Isso não tenho dúvida Agora se ele tem Xadrez Pra um dia Realmente Chegar lá A disciplina de estudo Enfim Ou se ele tem Aquela força extra Que Só os super Super mega GMs tem Não sei Ele já tem 2,700 2,700 e pouco Agora se ele tem Jogo pra chegar Em 2,800 Bater de frente Com o Carlson Tem que ver Porque ele Acho que tem a capacidade Mas ele tem que Ele vai Conseguir subir Na mesma velocidade Que ele subiu Até agora Precisa ser muito Consistente Opa Levou a torre Para o E7 Que golpezinho Tava de olho Nesse Então tem que ser Muito consistente Pra ser Pra ter o nível Desses caras E ele tá longe De ter essa consistência Ainda Precisa melhorar Muito o jogo dele Tem que ver Se ele vai conseguir Trabalhar no jogo dele Pra Chegar lá Disputar com os caras Mas Vamos ver Eu acho o Jing Lirin Mais próximo Por exemplo Que é outro chinês Ele já é uma realidade Na verdade Ele não é Um potencial Mas Pra ser campeão mundial É difícil Muito difícil É 2700 Realmente É um Ah Pois é Tem potencial Tem Tem Opa Dama B5 Dama E3 Aqui Única Dama E3 Pra defender O Bispo E defender O duplinho E2 Dama E3 Torre 8 Aí talvez Bispo D4 Aí É Não Sim Não É Acho que dá Dama E3 Tem outro lance Aqui que eu não tô vendo Dama E3 Mesmo Não sei o que ele tá pensando Tanto Até que Ele vai partir do Lucas Mas A C Ah Tá com a torre Ah tá Eu não tinha visto Esse cavaleiro E2 Come Tá caindo a torre em D8 Esse é mais forte Depois eu posso jogar RH1 Se precisar E5 Não dá Agora Ah Cavalo pro D5 Bispo D4 Não dá Isso aí Pregou Esse acho que é uma bomba Torre D7 Não é Dama C3 Dama C3 Agora Acabou Vai abandonar Aqui O do Bob Abandonou O Lucas Tá Nossa Mas sempre Uma loucura Aqui o Lucas Ah não Vai ganhar Tranquilo né Tá Tá fazendo Dama aqui Com os peões É O Lucas Ganhou E o Petrocian Tá nessa posição Feia Que dói Mas tá Com qualidade a mais É Tá feia Mas tá Sólida ainda Ainda Mês 5 Vai voltar Torre A1 Talvez Esse torneio Aqui É Eu joguei A tarde Tem duas edições No dia Eu joguei A tarde Já E Agora Tô mais Tranquilo Só comentando Mesmo Mas eu jogo De vez em quando Sim Nos torneio É bem difícil Mesmo Mas é legal De jogar Se eu falar H5 Ele vai jogar Aqui Dama G3 Isso Tô vendo uns lances Até Podia estar jogando Mesmo E5 Ele vai jogar Cavalo Cavalo H5 Bispo E3 Ah Cavalo F6 Duplo Bispo E5 Tem que ser F4 Não F4 é muita loucura Não Não Necessário Besteira Ganhou também Essas pessoas Não conheço Quem são Faltam só 5 Chega na reta final Do torneio Engraçado Costuma ter mais Caras Assim Os caras Tipo Nakamura Vachela Grave Andre Kim Andre Kim Jogou hoje a tarde Mas não foi bem Não Eles acabaram Já O Lucas Ganhou E o Molina Nem vi Nem apareceu Na lista Mas acho que ele Tá jogando ainda Valeu aí Lárcio Até a próxima Finalzinho chato Aqui também Dami cavalo Contra a rei Essa aqui Ele vai perder Fácil Caramba Ninguém acabou Aqui É Esse que é o problema De torneio com a Crescima Tem as partidas Que vão longe Essa aqui Eu não sei Por que o cara Tá jogando ainda Porque tá triste O negócio Cavalo F4 Agora jogando Não tá Afogado Caramba Ninguém acaba Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas Ainda Em andamento É Aqui acabou Agora tem só 4 Pelo menos Nosso cara Tá tentando Aqui Afinal Tipo aquele Do Molina Não sei se alguém Falou alguma coisa Achei que eles iam comentar Mas eles não viram Que nozinho chato Esse Que eu tô Ficando cansado Já Depende É difícil Afirmar o seu Rating feed Pelo seu Rating da internet E o que? É o de Blitz Isso aí? Não Esse que você Tá falando Nossa Torre bis Contra a torre Aqui Caramba É Eu chutaria Que você tem Mais ou menos Parecido De feed 2.000 2.100 Mais ou menos É Eu chutaria Aqui Parecido Vixe Deu mate Aqui Uns 2.000 Eu chutaria É Eu não Não sei Bem Assim Tipo A comparação Com o Rating Mas acho Que Por aí Mais ou menos Parecido Eu acho Rating Mais ou menos Depende Tem gente que joga Blitz muito melhor Ou muito pior Do que Pensado Eu chutaria Eu chutaria Uns 2.000 2.100 Calcim Calcim Não é padrão de muita coisa É É O Minut Mudar Muito Tem gente que é muito rápida no mouse E isso não quer dizer nada Na vida real E vocês acham que ele vai conseguir ganhar esse final aqui O cara de brancas Pulando com o cavalo Pra todo lado Ah é B6 agora B6 é chato B6 Ah não B6 é C6 Ah B7 A7 A7 né A7 cavalo C7 né Nossa o cara não viu ainda A7 cavalo C7 né Faz dama Putz Opa ele não viu Ixi Rei D5 Rei D6 Agora né Rei B7 Ah não Empatou Nossa O cara não ganhou ainda Que absurdo Loucura Rei C6 Come lá Rei C8 É empata mesmo É mas aí Cavalo C7 aqui né Ganha Aqui não ganha Cavalo C7 Faz dama Forçado né Que eu apoio A8 Não tem como defender né Nem comer em A7 né Você pode comer em B6 só Aí ganhou né Vamos ver os brasileiros aqui Molino Molino tá jogando contra Um grande mestre Tá escrito Estados Unidos Mas ele é Cubano esse cara Esse Sandro Isso aí quem que é Quem que tá lá em cima Vamos ver A partir do Petrocian Vamos ver E do Pé-Sponso Do Frecine O torneio Não O torneio é aberto E grátis Pra qualquer jogador Que for titulado Mas não tem inscrição paga É aberto Só que aí tem que ter Tem que ter qualquer título Pra jogar Mestre Nacional Mestre Feed Molino tá melhor Aqui né Vai jogar Torre H4 Depois vai dobrar Pra pegar o P1 de H6 E esse avanço Tá lá da dama E não sei se é tão chato Assim Vai jogar RFO Ah Esse pra jogar Cavalo B5 É cavalo A B5 Cavalo B1 Ele vai jogar Eu acho Cavalo B1 Isso Eu não sei se é bom Também Olha a cara Que ele ia fazer Isso Ele pode jogar 4 Que é o nosso legal De brancas Aí E se comer Em passão Come de cavalo Em A3 Bom Torre H6 Agora tá melhor O branco G3 Vamos ver o Lucas Enquanto isso Sempre Muito mais confusa A posição do Lucas Comparada com Molina Não sei o que tá acontecendo Acho que ficou bem Acho que as pretas Ficaram bem Aqui Isso sim Tá tendo um tipo De ataque Na coluna F Dama G5 Essa aqui é a partida Do Peresponsa Contra o Indiano Que ganhou Do Do Bov Do Russo Se ele comer Com o peão de E Pode jogar E4 Aqui Se comer Com o peão de C Pode jogar C4 E dama C5 Mas tem que comer De C Eu acho Comer de E Parece muito perigoso Porque nessas posições O que importa É abrir o rei Então E por D Pode vir E4 F por E Depois F3 Avançar esse peão Aqui Pra abrir o rei Dos brancos Com o peão de C Vai jogar C4 E aí talvez Re F1 As brancas Estão ativas Também Bispo 8 Não Bispo 8 Não é uma grande coisa Eu jogaria Tipo um rei F1 Tem uma dama Entrando em A3 É meio chato Talvez tirar o bispo Então Bispo C6 Talvez mesmo Tá controlado C3 E se trocar As damas É meio chato ainda O peão de C Tá sobrevivendo H3 Jogou Não tem uma dama A3 Aqui Caramba H3 É uma coisa Que eu não jogaria C6 Ah tá Tacou a torre Torre D8 E dama C5 Cheque Troca Acho bem legal Também comentar Assim fica bem dinâmico A gente nunca sabe O que tá acontecendo Aqui Mas é divertido Deu uma C1 Agora Talvez H7 Pra descravar O bispo Pensei Até nesse Mas Deu uma D5 Talvez Dama D5 Esconde o rei H2 E tenta contra-jogo C7 Nossa Isso parece que vai dar errado Bispo C5 Dama E3 Dama C5 Ah tá Quer trocar as damas E comer em C7 Ah tá Esse é mais sólido O outro Talvez Desse certo Ah Talvez não Interessante Final aqui Vamos ver o Molina Nossa Molina tá com Uma família De peões a mais Aqui Quatro peões a mais Beleza hein Vai ganhar Vai pra 3 3 em 6 Ele vai Que nesse torneio Nem é tão pouco Acho que ele vai ganhar Aqui Ganhou Muito bem E o Lucas Com um peão a menos Em posição meio triste O Petrocian tá no final de peões Impossível de calcular E o Petrocian empatou Aqui Nossa Caramba Caiu o peão de C O que aconteceu aqui Torre C7 Ah Torre D7 Troca as torres Já Não tava vendo isso É Mas aí empata fácil Bispo de cores opostas Sem peça É triste O Frecine ganhou Ele deve estar chegando Também E esse final Vai Vai ganhar o Petrocian Parece Ou não Vai entrar em F4 Ah ganhou né Ah tá Tem que contar os tempos Perdeu né O Petrocian Inclusive R3 Não há dúvida Bom Tinha que comer F5 né Foi enganado Como que ele deixou tanto peão cair Tinha que jogar G por F5 né Ele ganhava um peão Em vez de perder E fazia a dama E sobrava de B ainda Agora vai perder fácil É só ir subindo com os peões aí Junto Se eu conseguir jogar H5 Aí acabou né Dama C3 Dama G7 Talvez Muito passivo né Dama C6 Dama G6 Isso Esse tá bom Isso E escapa com o Rei Ah não tem nem que escapar com o Rei né H5 E H4 Tá bom G3 né Dama E3 E rei É vai ganhar muito fácil E o Lucas Segue lutando aqui Mas tá difícil a vida dele Rei G3 D4 E3 agora né Tá sempre avançando o outro peão Torre E6 Torre E6 Torre F2 Torre F1 talvez Esse é um lance legal G6 Pra desviar a torre né Porque se comer Faz dama forçada Se comer de peão Ah Abandonou 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 Só tem uma partida rolando Quase acabando já o torneio Não sei nem Podendo ver quem tá liderando Que eu não tenho a mínima ideia Ah é um espanhol E barra Caramba Tá com 6 em 6 Depois tem o Frecinet com 5 Petrocian com 5 Um monte de gente com 5 Peresponsa com 4,5 4,5 4,5 Vamos ver Sétima rodada começando Opa Essa é uma parte legal aqui Frecinet contra o Petrocian Esse aqui Na outra é o líder Aqui o espanhol E barra contra o Naroditsky Naroditsky Que é um americano Que tem Uns 2,670 Eu acho Um cara muito forte Também E tem o Peresponsa Também Cadê o Molina Ele tá bem Ganhou a última O Molina Tá jogando Contra o Chess Ninja Nossa Tão jogando Uma Slava Super teórica E o Lucas Tá jogando Um esqueminha Qualquer Que o cara Jogou contra ele Faltam Três rodadas Pra acabar o turnê Nossa Foi só olhar Pro lado Aqui Bispo B8 E cavalo C6 Não tava na conta Perder a qualidade Aqui Desse jeito Ameaçou discretamente Não pro H2 Vai jogar G3 Agora Talvez Cavalo G3 Bispo C5 Não é chato Agora Só tem um golpe Bispo C5 É Tem qualidade a mais Para as brancas Mas tem que ver Se consegue ativar Essa dama Pra H4 Assim Aqui não tá dando Dama D8 Agora talvez Dama D8 Dama H4 É interessante É bom Não é Se fosse Dama D F5 Eu pensei nesse Eu achei que era muito arriscado Tá legal Essa partida Tá vindo F4 E F3 Que que faz Que que faz Cavalo F1 Cavalo F1 Talvez Não pode Fazer Cavalo F1 Vai ficar De olho em H2 E se F4 Bispo C4 Tá tendo Uns problemas Em F2 Mas Não é G5 O cara ofereceu Empate Torre F6 Caramba Uau Recusou Empate Perigoso Fazer isso Torre G6 Tá ameaçando Depois Torre H6 Talvez Tá ameaçando Bispo Por F5 Agora Pra ter Torre E8 Depois ganhando A dama Torre G6 Vai ter que voltar A dama Tem que ver Pra onde Dá uma H4 Dá uma H5 Nossa Tá bem estranho Torre H6 Ah Ele quer jogar Não Torre H6 Dá uma G5 Não tem Torre H6 Torre H6 Tô levando algum golpe Que eu não tô vendo Torre H6 Torre por H2 Não dá Dá comer em G2 Depois Cavalo F5 Algum golpe Não sei qual é o lance Torre E6 Mas aí Torre por H5 Não tem torre por H2 Aqui Não tem Entender nada Cavalo por F5 Cavalo por F5 Torre H1 Será que ele viu isso? Torre H1 Se tirar o cavalo Torre H1 Dá mate em 2 Torre H1 Come E me dá uma H2 Mate Aqui né Torre H1 Que legal Posso pegar na torre Posso pegar nas peças do cara Aqui No meio da partida dele Bispo E4 Não posso comer de bispo agora? Cavalo F2 Também Bispo E4 ganha né Dá uma G3 Também é chato Nossa Dá uma pro G3 Tá caindo agora né Bispo F2 primeiro Um monte de coisa Acontece Uau Que partida de ataque Caramba Torre H1 Torre por E1 Acabou né Caiu todas as peças Caramba Que incrível A vitória do Maroditsky Uau Impressionante Vocês viram que loucura Aqui F5 Torre F6 Ele trouxe Pra tentar dar uns golpes Mas ele foi e comeu Ele comeu Esse comer de cavalo No mínimo Torre H1 Cheque Mate em 2 Não tá mal pra ninguém Caramba Incrível Agora ficou legal o torneio O cara tava liderando Perdeu E aqui o Petrocian Tá com Dama a menos Só que tem vários peões Vamos ver o Molina Como é que tá Bem melhor no tempo Pio a mais Batendo peça Trocar os bispos Não sei se é bom Tá bom Tem que ver o plano Colocar o cavalinho E4 Talvez Cavalo D6 Cavalo E4 Rei E3 Ele vai jogar Daí rei E7 Rei D6 Cavalo F2 Não ganha um peão Aí Aí não dá Amigão Molina vai ficar bem Agora vai pra 4 4 em 7 Esse torneio Bem difícil O Lucas Ganhou meio rápido Parece Molina tá ganhando Todos os peões Do cara Quer dizer Ainda tem que Concluir de algum jeito Mas vai ganhando Cavalo E3 Talvez Pra cavalo G2 Cavalo G3 Também Pra cavalo E2 Mesma ideia Cavalo E2 Agora Acabou 3 Pens a mais Cavalo H Podia jogar Um cavalo H3 E G5 Pra terminar logo Não Cavalo E4 E G5 Isso G5 Agora E come de cavalo Pra não ter nem estresse Cavalo G3 Agora Bom Achei que ele era cavalo G3 Come o peão Volta e vai Tá bom Esse aqui ele tá fazendo Também Re F6 E F4 E F3 E Dama Cavalo G3 G3 Também pode ser Qualquer coisa Não sei nem o que eu tô analisando Aqui Realmente vai perder Todos os peões Cavalo B3 Agora é o mais cruel Pra nem defender G2 Não tá O Pérez Ponsa Ganhou Caramba E tá jogando Frecinê Com o Petrocian Como é que final O louco Parece o do Moelina Tudo defendidinho Olha que legal A posição das pretas C5 Bispo D4 Ele vai jogar agora Ameaçou Ganhar a Dama Com o Torre E3 Torre F3 Ele vai jogar agora Ah Torre E3 Torre F3 Torre F4 É como é o pior Torre F4 Dá um pouco de medo Mas tá bom Rei G4 Vixe Rei F4 Rei E2 Torre G3 Tem que sair desse check Né Esse é fácil F5 Agora Esconde o Rei G4 É muito triste É muito triste É muito triste esse final Que não tem contra-jogo Torre E3 Tô acertando os lances Até F4 Talvez É F4 Tá bom Torre G3 E E aí Rei pra trás Talvez Não pra frente Isso eu pensaria Eu pensaria um pouco mais Antes de fazer Mas tá bom G4 Rei G2 Criar uma barreira Aí Ah Olha que bonito Isso Dama F4 Bis P3 Eu não tinha visto Esse golpe F3 Ah Esse primeiro Esse é cruel Né Pra Passar o peão F G3 É O Petrocian ganhou Hein Tá liderando Agora tem 3 caras liderando Agora ficou legal O torneio Vamos ver Naroditsky contra o Petrocian Que é a partida da mesa 1 Super decisiva O Ibarra contra o Péle Sponsa Vamos buscar o Molina aqui Cadê? Molina contra o David Klein Que é um GMI da Holanda Eu joguei com esse cara uma vez Já E o Lucas Tá Contra um mestre nacional Que não respondeu ainda o lance Estão jogando uma Neidorf aqui O Ibarra de Brancas contra o Péle Sponsa O Ibarra é o Espanhol que tava liderando com 100% E Levou aquele Ataque incrível Do Naroditsky Que é o Americano que tá jogando Contra o Petrocian Nessa Tem um Cavalo D3 Entrando aqui já Não sei se é o Dama D3 Pode ser também É Não deve ter jogado bem a abertura não Dama B2 Vai voltar a Dama pra entrar com o Cavalo em D3 Agora Dama D6 talvez Não Dama D6 não Cavalo C4 Dama D8 talvez Volta Mas aí não Não progrediu nada Ele vai jogar B2 pra F1 aqui Se deixar Dama C2 Vai voltar Dama B1 Nossa Que lance sofisticado O Ibarra aqui tá bem O Espanhol Cavalo D2 agora Cavalo D2 Cavalo F1 Entrou numa posição Estratégicamente bem ruim Aqui o Pé Esponso Cavalo F1 agora Cavalo B3 era a opção Cavalo D3 Troca Troca F6 talvez Re F7 Re E6 É um plano possível Mas costuma ser chato esse final F6 Re F7 Estou Re F3? Ah não É bispo G7 2 C6 F3 tem que jogar agora É mas tá aguentando ainda É mas tá aguentando ainda o preto G4 Pensaria duas vezes antes de fazer Porque enfraquece muito as casas aqui Mesmo que evite F5 Não sei Isso para H6 talvez É interessante Não sei se é bom Fica sem ruptura depois Vai ter que jogar um B3 C4 Ah torre por A6 Alguém falou Se bem que não sei se dá certo Porque depois o cavalo fica preso ali Bispo G7 Bispo E7 Torre por A6 Torre por A6 Cavalo C7 Cheque Rei D7 Cavalo fica preso em A6 Olha Essa armadilha é boa Vou até comentar aqui Agora talvez tenha Torre por A6 Que o cara tá falando aí Porque a torre H8 Tem H6 Também aqui H6 é chato né Rei G2 jogou Por que que eu não jogo H6 Eu não tô entendendo nada Torre H7 Talvez Bom Vamos ver as outras aqui Mesa 1 Essa Naroditsky De pretas contra o Petrocian Bispo E6 Os pretas estão bem aqui né Com o par de bispos O bispo vai chegar em B6 Depois aqui Começar É bispo B6 Vai pressionar diagonal O bispo E6 tá bem Os pretas não tem nenhuma Casa fraca aqui no centro O pion C6 é importante Pra controlar aqui Pode jogar um G6 Pra evitar uns pulos aqui também Vamos ver aqui no final E o Molina Enquanto isso Tá bem na posição Tá igual E tá mais ativo No centro Parece Então porque o cavalo Fica preso em A6 Então Daí rei D7 Não sei se eu consigo mostrar aqui É legal Eu não sabia que dá pra mexer aqui mesmo Torre por A6 Ah não dá pra mexer mesmo É Aqui Torre por A6 Torre por A6 Cavalo C7 Chegue Rei D7 Cavalo por A6 Torre A8 Prende o cavalo depois Em A6 Né Come tudo Depois leva um torre A8 No final Cavalo fica preso Na posição final Aqui tá triste Pro Pera Sponsor Mas Ainda tá igual O material Ah Depois não sei Depois Talvez desse certo mesmo Eu achei que você tava falando antes Enquanto isso Aqui Tá Confusa a posição A estrutura das pretas Tá melhor Mas tem um cavalo Entrando em C4 Que é meio chato Não As pretas tem que tá bem Aqui Torre 7 Cavalo C4 Bispo C7 Ah Tá caindo em C3 Torre C1 Tem que jogar Com a lance Triste De fazer O Lucas O Lucas ganhou rápido Na abertura Aqui Pelo jeito E o Molina Tá Uau Ganhou uma peça Aqui Molina tá bem Vai pra 5 Caramba É 5 Tá ali Chegando já Nas primeiras mesas Cavalo C5 Aqui Bonitinho Dama F2 Foi Pra acabar Com a graça Do cara Não precisava Ter feito isso Mas tá bom Pois é Pois é Sempre tem essa chance De usar em programa Mas tem uma equipe Do site Que fica de olho Nessas coisas Que fica previnindo E se desconfiarem De alguém Eles começam a analisar A partida Ver se o cara É Jogou muitos Lances bons Enfim Tem maneiras De tentar Garantia Não tem nenhuma Mas Tem maneiras De tentar Evitar isso Porque A trapaça Mais difícil De pegar É quando Um cara Muito bom Faz Às vezes Tem um cara Muito bom Que tudo bem Ele poderia Jogar sem fazer Mas o cara Quer ganhar De qualquer jeito E o cara Faz E aí É difícil Pegar Porque Você imagina Um cara Que é muito bom Como é que eles vão Falar Ele pode Acertar Vários lances Mas tem um limite Porque você vê Que o cara Que usa computador Ele sempre usa Jogos melhores No momento crítico Porque Tem gente Que já tentou Fazer isso O cara só usa Às vezes O computador Mas ele tem que usar Nos momentos críticos Para dar certo Isso Né Essa Essa corrupção Vamos dizer O Molina é um palhaço Podia dar mate Aqui Logo Realmente Merece Seria legal Se ele afogasse O cara Que ele está merecendo Pelo nível Da palhaçada Essa realmente Foi desnecessária É necessário fazer isso Que o Molina fez Caramba Ganhou aqui O Espanhol Ganhou E aqui Está numa loucura Aqui Nossa O Petrocião Ganhou vários Peões Que isso Estava por baixo Caramba Não ganhou nem Não ganhou um peão Tá certo É Mas tem muita gente Que é pega Roubando Porque o cara Sei lá Tem 2 mil De rating E quer ganhar De 10 GM seguidos E achar que Ninguém vai Desconfiar O cara Pode eventualmente Ganhar Numa sequência De sorte Etc Mas Não jogando Sempre os melhores Do computador E num torneio Que vale alguma coisa Justo no torneio Que vale dinheiro O cara começa a jogar Que nem o Kasparov Já aconteceu muito Isso Uau Bisp6 Ref6 Não dá Dama G8 Não Dama B7 Explode D5 E segue o ataque Mas já passou Pior aqui Para as pretas Abispa2 Ah Ele vai pentelhar Com a dama Dama H7 Talvez E G7 Não gostei Bom Acho que empate Está bom Para todo mundo Aqui Dama D5 Acho que vai empatar Aqui Será que ele vai tentar Algum truque Dama C7 Caramba Uau Está muito sofisticado Para mim Dama C6 Dama E6 Ele vai jogar Agora D7 Dama E6 Agora É Com certeza Não tem nada Mas tem que ver Se ele vai tentar Criar uns problemas Dama G6 Agora Bisp3 Não me assou nada Esse dama E8 E Bisp6 Não Bisp6 Não dá Bisp6 Dá mais ou menos Deixa coroar aqui Mas Olha Dama G6 Os caras jogam muito bem Bisp5 Não dá Bisp5 Caramba Que monstro Ele achou Um jeito de ganhar Spank não é claro Porque está Come RH3 Caramba Vou te falar Que eu estou aprendendo Muito aqui Com os caras E não é brincadeira Olha a defesa Que o cara achou Aqui ainda Dama G8 É a mesma posição Sem o pião Na sétima Ali Que palhaçada Dama G7 Vai preparar G4 É Algum avanço Esse eu não entendi Ah Para jogar Dama D8 Os caras são muito rápidos É incrível Dama F6 Tem que ser Dama D8 Não dá Agora Bispo F5 Não estou vendo Como Bispo F5 E dama D6 RH4 RH4 Não dá Aqui Ah não F4 Caramba Ele deu mate Não acredito Caramba Os caras são muito bons Assim Não é que O Petrocian é incrível Nessas partidas Com pouco tempo Assim Tá o Petrocian Com 7 O Espanhol Com 7 O Ibarra E o Quem que é Ah E um E um Grande Mestre Das Filipinas Com 6,5 Vamos ver o Molina Quem que ele tá jogando Agora Se ele vai fazer Palhaçada Impressionado Com esse final Aqui do Petrocian Essa aqui é a mesa 2 Mesa 1 É o É Não Mas ajudou aonde Eu não vi Não sei como é que Defendia melhor não Era muita ameaça Em cima da dama Em cima do rei Ali Eu acho que Mérito total Ali pro Pro Petrocian Que ganhou Eu achei impossível Defender de pretos Ali Caramba Impressionante mesmo É o Molina E o Lucas Ah o Lucas tá Molina tá com 5 Ganhou várias Lucas tá com 4,5 Na outra que o Molina Deu a dama Deu mate com as 4 damas Ele falou Pô o cara não abandona também É muito palhaço né Ele vai jogar Bispo C3 Aqui não Tem um cavalo H4 Que é a ideia né Cavalo H4 Cavalo F5 Sim Tá jogando a culpa no cara ainda Por favor Quem mandou O cara não abandona Molina Molina tá nessa posição Aqui Perdeu? Eu não sei Achei que ele arrematou bem Ali Mas não consegui ver Muito rápido tudo O Molina tá jogando Contra um cara Do Quirguistão Ah Acho que até Eu sei quem que é esse cara Acho que o Fierce Jogou com ele Pelo nome Esse F5 do Molina Achei muito afobado Porque Peão de E fica fraco Agora Vem um cavalo G6 B3 Tem que jogar agora Estabilizar do outro lado Tentar jogar um cavalo H4 Não precisava ter pressa Pra jogar F5 Aqui Porque o Prezo tava sem jogo Joga B3 Paralisa tudo aqui E pode manobrar à vontade Na ala do rei E o Lucas Tá na posição Bem esquisita Não sei É Parece que tá bom Pro branco Essa aqui é a mesa 2 É um finalzinho equilibrado E aqui é o Petrocian Que tá Sei lá como Ele conseguiu ficar bem melhor Já Vou jogar um C3 Aqui talvez C3 Depois cavalo F5 Não sei Dei um Dama E2 Também Pra H4 H5 É Essa acho que ele tá mal O Lucas aqui Porque o cavalo de B8 Não sai As brancas estão Com a A lá da dama Expandida Aí Ah O cara já vai comer O peão de E5 Já Parece chato Essa aqui é a partida do Opa O Frecine Contra o Peresponso Estamos quase Terminando a transmissão Hoje Na última rodada Quem não segue O canal ainda E tiver Gostando das transmissões É só clicar ali No Seguir Embaixo da telinha E depois Acompanhar os vídeos No Youtube Também Que eu Vou começar a subir Também Que nem ontem Tá um pouco melhor As brancas Aqui O Frecine Mas Bem pouco Também centralizado Aqui no D5 A mesa 2 Ali Quem tá de pretas Aqui Ele Esse jogador De pretas Que é o O Grande Mestre Das Filipinas A bandeira dos Estados Unidos Mas ele é das Filipinas Tá com Meio ponto a mais Seis e meio E tem uns dois com sete Aqui C3 Aí ó Falei que ele ia jogar Aí vai ameaçar um H4 Dama G4 H4 H4 Dama G4 Não dá aqui Tem um H4 Também Que interessante Incrível, os caras veem muito rápido Pra onde vão as peças, né, as fraquezas O difícil não é nem Ver os, assim, claro que é também Difícil ver os golpes rápido Mas fazer as variações Posicionais rápido que eu acho Mais impressionante Do que ver um golpe assim, um ganho de peão Um ganho de peça, algum truque Tipo, se cavala 4 e um dama g4 pega o cavalo Esse eu vejo também E f8 parece legal pra mandar o rei pra e7 É, cavalo f5 não sei se foi bom não Parece que ficaram bem as pretas aqui, né Deu uma c4 B4 talvez, né, foi Tá ficando sem tempo também Ex-cavala 4 Ele vai fazer o que? B5? Pode comer, né, em A4? Mas bem que B5 mesmo, né Come em C6 depois É, pode ficar meio sem casa esse cavalo Cavalo D7 e B5 Eu vejo Molina Uau, Molina ganhou Nossa, deu mate o Molina aqui Caramba Falei que não tava dando nada com esse ataque dele aqui Caramba Torre f8 e mate Olha só Terminou bem o torneio Molina, hein Caramba Lucas tá É Final esquisitíssimo aqui O Petrocian ganhou o peão Mas o cara vai vir com C4, né Ux Ah, obrigado aí Pelo Pelas palavras positivas aí É Não tem ninguém acima de ninguém aqui, né Acho que é bem simples, né Tem que tentar ser assim sempre Eu faço bem uma coisa Mas qualquer outra pessoa pode fazer outras coisas muito bem Que eu não faço bem, né Então não tem nada Não tem nenhuma superioridade em cima das outras pessoas, né Legal você falar isso, né Mate Levou mate aqui o Petrocian Olha O Ibarra ganhou Torneio Mas a 2 empatou E o Frecine ganhou também E o Lucas O Lucas acho que perdeu É, perdeu, abandonou Procura Caramba Caramba, esse espanhol Ninguém conhecia ele Sempre ganha esses torneios aí Caramba É Bom, terminou aqui Só que só esperando sair a classificação Daí terminamos Hoje foi longa a transmissão, hein Nossa, 11 da noite É Então Quem não curtiu ainda ali Só clicar embaixo Pra seguir o canal Amanhã Amanhã É Bom, o Quintilheiro Tá jogando um torneio Lá na Argentina Então ele não vai Tá aqui a noite Aí eu vou fazer a transmissão É É, então Não sei se o cara Mas eu sempre vejo ele no topo Assim, não sei se alguém vai reclamar De alguma coisa Mas não sei O cara jogou muito bem Em vários momentos, né Mas até aí Não dá pra acusar ninguém Amanhã, então O Quintilheiro não vai tá aí Mas eu vou fazer ou sozinho Ou vou ver se eu Convido alguém pra fazer comigo Vamos ver Porque aí Troca uma ideia Também é legal trazer outras pessoas Também, né É um dia de tirar dúvidas E coisa de treinamento Ou falar Enfim Cada um da sua experiência Vou ver se eu De repente faço com alguém Ou faço Ou faço sozinho, né Vou trazer o Molina Pra ver se ele explica Por que que é Por que coroa quatro damas Se ele acha certo Ensinar isso pras pessoas Não vai pedir pra ele Dar a opinião dele É É Faltam algumas poucas partidas É Ficou Ibarra em primeiro Petrocian em segundo E o Aquele O cara das Filipinas Em terceiro O Barcenilla Que é um É um cara que joga ping Faz tempo Alguém falou de Se tem um administrador Online Não sei se alguém ia reclamar Do espanhol lá Mas acho que não Mas eu não conheço ele Mas enfim O cara ganhou o torneio E Tá lá Oito e nove Ganhou dos caras Ficou na frente Dos caras muito bons Na verdade Na verdade Tá definido Já não sei se Acabou aqui Ficou em campeão Aqui o Ibarra Que eu não sei quem que é Esse cara Sei que ele tá sempre aí Nos torneios Petrocian em segundo E o Rogério Acho que chama Rogério Barcenilla em terceiro Que é um grande mestre Das filipinas Pois é Mas se ele tá usando De algum jeito Os caras pegam E ele já ganhou Vários torneios Então ele não deve usar Eu não tenho Como dar opinião Mas Muito provavelmente Não Porque os caras Confiariam E é fácil Checar as partidas Ver se O cara tá sempre Nos momentos críticos Acertando os lances E Pelo jeito O cara deve ser muito forte Em relâmpago Mesmo Eu não sei quem que é esse cara Não conheço E Já ouvi falar Mas Não é um cara destacado Assim nos torneios Ao vivo Pelo menos Mas se da internet Ele vai bem Vai entender Mas é isso aí Então valeu aí Quem aguentou a maratona Desde as sete e meia Nossa Foi longe mesmo Amanhã As sete e meia Eu tô aí Mas aí é uma Coisa bem mais curta Amanhã Que é Trocar uma ideia Conversar E quem quiser Tiver afim Tiver afim De tirar as dúvidas Que Não tirou hoje Eu faço sobre qualquer coisa De xadrez Estarei aqui No mesmo horário Sete e meia da noite Beleza? Todo mundo? Então valeu Amanhã Sete e meia Estamos aí Espero vocês Falou Boa noite aí Pra vocês também Obrigado Tchau 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 Tchau